É, exatamente, né? E lógico, né? Casares foi indagada sobre várias coisas, né? Entre elas, primeiro, vamos lá, o Casares admitiu conversa com o Alexandro, né? O lateral, mas deu um negócio distante, porque o lateral já manifestou que quer continuar na Europa e caso o São Paulo converse com ele, ele já ficou sabendo que os custos seriam altíssimos, São Paulo, né? Caso ele opte por ficar em São Paulo... Você vai fazer o plano, Motinha, do Prevent Bambi lá? Qual o plano? O Prevent Bambi, né? Pelo menos o meu presidente não fala mal do... Ai, não. Perguntando, peraí, você tá misturando as bolas, tá falando do teu clube aí? Primeiro é o teu clube, daqui a pouco a gente fala do Corinthians, irmão. Vamos falar bastante, hein? Olha, eu tô com duas folhas, hein? O São Paulo que o Reinaldo era o titular, o Elton era o reserva. Com o Caio Paulista, ele chegou ali até se adaptar a tal. No decorrer da temporada, o Caio Paulista tomou a titularidade do Elton, ele foi... É sempre o eterno reserva. Você vai pagar 500, 600, 700 mil reais pra um cara do nível do Elton, com todo o respeito aí, é cria da base do São Paulo, mas é um jogador comum. Eu, se fosse a diretoria do São Paulo, já até retirava as ofertas que foram feitas pra renovar. Ficava com ele até 31 de dezembro, que é até onde vai o contrato, é com os pés de rato. Aí já era, ele que vai jogar no raio que o par, tá no quinto do inferno. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Eu, pra mim, Motinha, jogador comum. Não, não tem nada, não, na moral, se tivesse falando do Serginho, tivesse falando do Júnior... O cara tá no direito dele, irmão. Ah, direito dele é o escambal, meu irmão. O cara tá no São Paulo, na moral, o cara tá no São Paulo. Dá graças a Deus de um dia ter vestido a camisa do São Paulo. Eu, sim, mas não é assim que funciona. Na moral, seu bem, o negócio é o seguinte, não estamos falando do Jorginho, do Serginho, não estamos falando do Júnior, não estamos falando desses caras, não, Roberto Carlos. É o Erico, na moral, seu bem, toque. Ei, você aí, peixão não vai subir, peixão não vai subir. Foi isso! Ei, você aí, peixão não vai subir, peixão não vai subir. Ai, ai, vamos lá, doutor. Eu vou falar as notícias, depois você engata. Ai, que dia nisso. Eu sei que você vai ficar doido, né? Vai, 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 vai. Ô, Toscano, vamos falar. É o seguinte, primeira coisa, o Santos tá... Toscano, vai, Toscano. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Se o Santos, eu acho que vai subir, mas se não sobe, é como se fosse uma segunda queda? É lógico, né? É claro. É? É, como se for ministro. Eu acho que é, eu falei aqui sobre o Cruzeiro, e o Foto quis responder um ouvinte, falando mas o Cruzeiro só caiu uma vez. Mas, pô, ficou três anos na Série B, é como se tivesse caído três vezes, gente. É isso mesmo. E aí, mano? É mais uma estrelinha continuar na Série B, claro que é. Vamos lá, continua. Só passarinho. Ô, Marcão, vou descolar, vou descolar pra você ir. Só que você tem que entrar no ar aqui e vai ter que falar alguma coisa. O quê? Eu posso falar? Marcão, você escolhe. Então, hoje, o corintiano que entrar no ar vai ter que falar assim, ó, eu sou contra a SAF, tamo mais pra Cifo. Ah! Eu sou contra a SAF, estamos mais pra Cifo. É. Essa é a frase. Falou isso, ganha a vaga pra Corinthians e São Paulo. Aí é o clássico, hein? É. E aí, Marcão, vai ganhar de novo? Faz quanto tempo, vocês não perdem lá? Não, eu posso te falar, Domenico? Virou meu salão de festa. É a segunda vitória e tá todo mundo. Vem, 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 demoraram 10 anos pra ganhar um jogo. Vem com nós, vem com nós. Tá bom, mano. Não perco mais lá, hein? Ué, mas faz três, não perde lá. Quanto tempo faz que vocês não ganham lá? Tá louco, Domenico? Já ganharam uma vez? Mas ganharam, Domenico. Por que é um nóia do cacete? Um nóia, perda de novo. Quanto foi o último jogo? Não, na Copa do Brasil, no passado, lá, eles ganharam. Só que agora... Ganharam o jogo na Copa do Brasil. Quebramos o tabu Itaquera, irmão. Desculpa, esqueci, esqueci. Quebramos o tabu Itaquera, porra, né? Ô, Marcão. É, é. O Corinthians vai virar SAF. É. Sociedade Anônima Falida. Ai, 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 ai. Bom é o teu clube. Nossa senhora, hein, mano. Vai lá fazer rir. Falido. Vai lá fazer rir. Falido. Eu não vou admitir. Falido. Dois milhões de dívidas. Tá falido. Eu não vou admitir. Olha, então. Não vou admitir. Aceita que dói menos. Não vou admitir. Vocês batendo aí no Corinthians que tá um dodói. Não, não vou admitir isso aí. Não vou admitir. Ô, Cidadão, não vai admitir. Eu vou prosoular demais. Ó, peraí. Peraí, peraí, peraí. Sentiu, sentiu. Ó, eu sou obrigado a ouvir de um cara que tá na série B piadinha. Vai ganhar. Você ganha mais, filhão. Porque tu tá devendo dois bi. Mas é que tá. E tu tá saindo do G4 da série B. Ô, Cidadão, vai devendo dois bi. Mas não devo dois bi. Eu vou te falar um bagulho pra você. Eu vou te falar um bagulho pra você. Você acha que a fatura do Luciano Huck é a mesma que a tua? O Luciano Huck, irmão, ele tem uma arrecadação maior. Então ele gasta mais. O Corinthians e o Santos é a mesma coisa. Então é o negócio seguinte. Não dá pra você comparar a fatura do Corinthians, mesmo com dois bi de dívida, tem arrecadação. O Santos, se ele tivesse 500 milhões de dívida, é uma dívida impagável. Porque vocês não pagam isso. Então é o seguinte. Entrei no ar na partida agora. Não, mas a melhor homenagem que o Domênico fez foi quando ele mandou um abraço pro tio morto do ouvinte. Ah. O Quintino é gente boa demais, cara. Obrigado. E o Motinha? Ele ficou chateado aqui. Ele falou, pô, não falou de vinho. Não, nunca. Motinha, não deixa os outros te zoarem. Não deixa. A vida já fez isso, né? A vida já fez isso. Você é sensacional, Motinha. Obrigado. Vou deixar ninguém... Montar? Ninguém montar em você. Não, pode... Não, pode... Depende, né, Motinha? É sensacional, Motinha. Eu vou escorregar essa testa aí, senhor DePaulo. Sabe, no meio da entrevista, você manda... O cara falando certo, manda... O que que inventou? Eu tenho liberdade poética pra isso. Olha, eu sou um abração pra você. Fica com Deus aí. Valeu. Obrigado, viu, Dodô. Valeu. Tudo bom. Obrigado mesmo pro processo. Ah. Arleteus do Estádio 97. Dos mesmos produtores de 2012, o ano que não acabou. Vem aí. 2024, o ano que o Curica acabou. Drama. Eu acredito na virada, Coringão. Quase me convenceu com essa. Você fez Wolf Maia também? Comédia. O Corinthians está com sorte de campeão. Esperança. Esse time pode dar mais. Aproveitando o sucesso do Clássico. 2007, tira o Corinthians daí. Vem aí. Vem aí. 2024, o ano que o Curica acabou. Se vara, essa é a pior coisa que inventada. Breve no Brasileirão. Esse Domênico é um azarento, velho. Ah, ele meteu um vuduzão do Corinthians aí no bagulho. Certeza, mano. Sensacional, hein. Mas olha... Chamada de filme, Domênico. Como é que é? Chamada de filme. 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 Não esperava mais. No filme. Mas esperava mais. Maravilhoso esse filme. Esse é o sucesso de bilheteria. Maravilhoso. Eu... Eu... Gerou a expectativa que vocês acharam. Eu acho que o pessoal que está no chat nesse momento, se quiser que eu coloque de novo, fale de novo. Dos mesmos produtores de 2012, o ano que não acabou. Vem aí. 2024, o ano que o Curica acabou. Drama. Eu acredito na virada, Coringão. Quase me convenceu com essa. Você fez Wolf Maia também? Comédia. O Corinthians está com sorte de queirão. Esse Domênico é um azarento, velho. Ah, ele meteu um vuduzão do Corinthians aí no bagulho. Certeza, mano. Maravilhoso. 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 Vou dizer uma coisa. Arregaram. Arregaram. Arregaram, não. Isso. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso nunca aconteceu no estádio 97? Verdade. Mas o cara correu, correu. Não. Opa, deixa eu ver aqui. Injusto. Ó, o Zé acabou de me mandar. Injusto de... Serão todos descontados, o Zé acabou de me mandar. Descontados do salário, esses minutos que vocês fazem o que eu quero. E eles não pregam que não abandonam o Corinthians? Não vivem de títulos? Vivem de Corinthians? Mas quem, peraí, quem abandonou o Corinthians aqui? Isso aqui foi uma represália, é um quadro ridículo e uma merda. É fato. É, é, é. A musiquinha do Bressani tava melhor, Quintino. Arregaram. 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 Eu nunca mais ouviu isso. Arregaram. Vai ser punido igual o Patati. Vai ser punido igual o Patati. Arregaram, é isso mesmo, Quintino, arregões. São arregões. Agora, eu mantenho o que eu disse que o ouvinte colocou aí a respeito do VAR. Vai, a merda. Muito bem. O que é isso? Vamos lá. E nove de beijo. Tem um mano na baixada que ele gosta de apostar. Tá querendo linguiçar. Pode até linguiçar crua, não precisa nem assar. Tá querendo linguiçar. Linguiceiro fica sem graça. Quando o peixe senta na graxa. Tá jogando até certa feira. Ele é filho do Abel Ferreira. Mas todos lhe conhecem como esposa do Oswaldão. É Oswaldão, é Oswaldão, é Oswaldão. Mas todos lhe conhecem como esposa do Oswaldão. É Oswaldão, é Oswaldão, é Oswaldão. Ele quer apostar pra nunca ganhar. Tá querendo linguiçar. E se ele ganhar, ele vai chorar. Tá querendo linguiçar. Alguém vai buscar pra ele mamar. Tá querendo linguiçar. E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Tá querendo linguiçar. Quero ouvir todo mundo comigo. Ele mamou. Mamou na linguiça e gostou. Ele mamou. Mamou na linguiça e gostou. Wellington de Santos. O Wellington de Santos. O Wellington de Santos. Agora sim. Agora virou verbo. Vocês viram a diferença de nível? Tá querendo linguiçar, virou verbo. É um linguiço, tu linguiça. Agora ele linguiça. Olha, mas muito bom. Hoje eu vou falar uma coisa. O Wellington de Santos é fera. O Wellington de Santos. O Wellington de Santos é fera. Mas você viu a diferença de nível? Olha aí, ó. Isso aí, mano. Eles gostaram? Subiu o sarrafo, Lele. Subiu o sarrafo. Subiu o nível. O outro, o outro, Lele. Era 50 centímetros o salto. Esse daí foi pra 4,30, velho. Ah, para, vai. Vocês gostaram? Foi boa, hein? Foi boa. Tem um mano na baixada que ele gosta de apostar. Tá querendo linguiçar. Pode até linguiçar crua, não precisa nem assar. Tá querendo linguiçar. Linguiçero fica sem graça. Quando o peixe senta na graxa. Tá jogando até sexta-feira. Ele é filho do Abel Ferreira. Mas todos lhe conhecem como esposa do Oswaldão. É o Oswaldão, é o Oswaldão, é o Oswaldão. Mas todos lhe conhecem como esposa do Oswaldão. É o Oswaldão, é o Oswaldão, é o Oswaldão. Quem é esse, Domênico? Pelo Domênico, tem polo igual. Se ele quer apostar, mas nunca ganha... Mas que porra é essa? Ganhar, tá querendo linguiçar. E se ele ganhar, ele vai chorar. Tá querendo linguiçar. Alguém vai buscar pra ele mamar. Tá querendo linguiçar. E blá, 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 blá. Tá querendo linguiçar. Quero ouvir todo mundo comer. Ele mamou, mamou na linguiça e gostou. Ele mamou, mamou na linguiça e gostou. Wellington de Santos. Olha, parabéns também pro Quintino, que não correu. Exato. Apagou a terra. Não correu. Eu não sou arregão. Eu não sou canalha. Isso é uma obra de arte. Mas essa tava boa. Mas é porque ele gostou, Domênio. É. O De Paula tá que nem o William Borner, sabe? Você viu? Tá só com a camisa de cueca. É que é o William Borner. O William Borner. O William Borner. Ele tá com a camisa só de cueca. É verdade. Não, eu não quero nem ver. Só com a camisa. Não, eu não quero ver, não quero ver. Vamos lá, mais conetas, mais. O cara vai botar o vídeo. E tem crise no curiga. Vinda a farra era ilusão. Devem pro Santos Laguna. E a arena quimicão. O catáculo do gramado. É o Natel vai resolver. O Gamba vai jogar Série B. Já perderam o patrocínio. Vão virar o Curiabá. E até o novo Dida. Tá querendo se mudar. E o mano ainda insiste. Que esse time vai render. Vai. O Gamba vai jogar Série B. O Gamba vai jogar Série B. O Gamba vai jogar Série B. Vai, mano. O Gamba vai jogar Série B. Vamos, tem bala. A Série B. Vai, Lelê. A Série B. Vai jogar Série B, sim. Vai, vai, vai. Diego Lamartini, palmeirense de Osasco. Valeu. Muito bom, hein. Chupa, Lelê. Boa, Martini, hein. Uma obra de ciência hoje. Apesar da zoeira, essa tava boa. E a gente não saiu, tá vendo? É, muito bom. Boa. Tava boa, né? Boa. Muito boa. Não, não. Vocês querem ver. Ô, velhinha, você quer mandar beijo, abraço, manda aí. Ah, deixa ele contar a história do Portuga. Ah, qual que é a história? Não, não. Depois, na época do McDonald's. Tem um colaborador meu na empresa hoje que trabalhou com o Portuga na época do McDonald's. E aí? E, pô, você falou que até preservativo usado já, o cara já usou. Que nojo. Já pegou pra usar. É! Nossa, que nojento isso. Nossa, nada da janta. Pô, tem trabalhando no McDonald's. Nossa, que nojento isso, hein. Pois é. Mas, peraí, como que o cara sabia disso? Porque veio com o molho especial, né? Foi com o molho especial. Aí eu já não entrei porque o cara é São Paulino, né? Olha ele perguntando como é que ele sabia disso. É porque veio com o molho especial, né? Queijo, molho especial. Marcos! Olha! Tá bom. É isso, né? Olha esse Marcos. Não, eu queria saber se o cara estava junto no momento. Ou se o próprio Portuga que contou, né? Se ele teve essa coragem de contar pra alguém isso. Mas por que que ninguém duvida que isso possa ter acontecido realmente, hein? Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá vida mesmo, não. Então tá bom. Nossa, é maldoso aí, de pau. Alô, velhinha, abração pra você, viu? Só eu, né? Abraço, hein? Boa noite aí. Até amanhã. Eu tô vendo um tempo passar. O Corinthians vai acabar. Mandou o caça embora, paga dois carros pro Corona. Tu tomou um golpe do Carlos Miguel e deve mais de bilhão. O Amador tá trabalhando. E o Corinthians está acabando. Se eu disser que não tô feliz, vocês acreditam em mim. Esse som é para o trio pernoso. Mano, cabeça grávida. Vai, que tiro. Lê, lê, cabeça de bigorna. De pau a testa de cinema, o Corinthians acabou. 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 O Corinthians acabou. Nossa, mas é maravilhoso. Isso é emocionado. O que é mais engraçado, cara? Isso é maravilhoso. O que é mais engraçado, velho? Mas peraí, ó. O Marcão tem tudo. Esse cara que fez o Bolívia... Não, mas, ô, Beto, esse cara aí que fez o Bolívia repisódio... A base é mais ou menos a mesma. Mas eu vou te falar. É um mil e vanilha, hein? Fez uma, assim. Não, acho que eu ia fazer isso. Maravilhoso isso aqui. Isso é louco. Fez uma, isso aí, tá? Inteligência artificial. Mas o engraçado, velho, o Marcão, ele saca tudo. Ele tem tudo aqui. Ele vem com o armário aqui do lado do programa. E tudo que é relacionado, ele saca o abudigão. Ele tem... Olha lá. Mandou a sanfona. Sanfona. Olha lá. É maravilhoso. Vamos lá. Mais um Gorneteiro. Último, último. Fala, galera do Estádio 97. Tudo bem com vocês? Mano, me responde uma coisa, mano. O que o Rames Rodrigues fez com o seu irmão, mano? Que esse cara tá apaixonado. O cara tá pensando até largar o Ordônio pra ficar com o Rames Rodrigues. Não é possível. Foi três treinadores que passaram pelo São Paulo. Ninguém colocou o cara pra jogar. E mesmo assim, o Marcão continua apaixonado pelo Rames Love. Pelo amor de Deus, Marcão. Ô, Ordônio com ciúmes. Alexandre, aqui de Francisco Morato, palmeirense. Ó, respondendo então o Francisco Morato aí, ó. Respondendo o Francisco Morato, ele transformou o meu irmão em mulher. Que isso? Ele deu pro meu irmão o que ele queria. É, boy. É. Muito bem.